Bem-vindos ao canal Fontes de Oração Causas psicológicas de doenças na boca As doenças da boca se manifestam em pessoas cujas palavras cortam e ferem como uma espada afiada. O estado do corpo carnal simboliza a própria pessoa. Assim, se o que sai da boca é afiado e fere os outros, isso se reflete no corpo e se manifesta como doença da boca. Além disso, pode se manifestar também como uma doença que afeta o reto ou o ânus e que provoca uma dor cortante quando se faz sair aquilo que é para sair. Doenças como fístula anal, hemorroidas, prolapso anal, hemorragia anal, etc. Tem maior incidência nas pessoas de temperamento irascível que proferem palavras ásperas e cortantes e repreendem os outros aos gritos. Dr. Massaharo nos conta que certa pessoa que morava em Xangai contraiu câncer na língua e, tendo se submetido a exames médicos no Hospital da Faculdade de Medicina da Universidade Imperial em Tóquio, foi informado de que não havia esperança de cura. Quando ia encetar a viagem de volta, quebrantado pelo desespero, conheceu a Seishunoye. Numa entrevista para orientação pessoal com o Dr. Massaharo, ele aconselhou a procurar se expressar sempre com palavras brandas e amáveis e também a visitar os túmulos de seus antepassados pedindo perdão pela ingratidão para com os pais e ler a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Passaram-se alguns anos. Em 1944, quando o Dr. Massaharo foi a Xangai para dirigir um seminário, recebeu a visita da esposa desse paciente. Ela lhe deu um grande presente e disse que estava oferecendo esse presente em sinal de agradecimento e falou a respeito do marido. Após receber a orientação do Dr. Massaharo, ele voltara para Xangai e passara a proceder de acordo com o seu conselho. O tumor da língua foi diminuindo gradativamente e já estava quase curado. Mas, posteriormente, sua doença voltou a se agravar. Devido a certo acontecimento, aquele homem ficou muito zangado e teve vontade de dirigir ataques e ofensas contra certa pessoa. Como reflexo dessa atitude mental, a doença que estava regredindo voltou a evoluir. O paciente refletiu acerca de sua própria atitude mental e reconheceu o erro. Mas era tarde demais e ele acabou morrendo. Porém, morreu serenamente, pois pouco antes de expirar, alcançou o despertar graças aos ensinamentos da Seishunoye. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal e clique no like. Assim você ajuda nosso canal a crescer e divulgar para mais pessoas estas mensagens maravilhosas que transformam a nossa vida. Muito obrigada!